A nossa equipe de reportagem está nesse momento aqui no município de São Lisgonzaga do Maranhão, onde acabou de dar entrada ao Romerito, que estava sendo aí já procurado pela Polícia Civil desde quando ocorreu o crime, né? Essas seriam as informações. A informação que ele teria sido preso ali naquela região de Bacabal foi trazido aqui para a Delegacia de Polícia Civil na cidade de São Lisgonzaga do Maranhão e o canal Repórter Romário Alves Bacabal acabou de chegar aqui nesta tarde de quinta-feira, onde nesse exato momento ele já se encontra ali. As informações que devem estar prestando informações aí para a autoridade policial, essas seriam algumas informações extraoficial que teria chegado ao conhecimento do canal Repórter Romário Alves Bacabal e até o momento a gente não tem muitos detalhes a respeito dessa situação. São informações extraoficial também que o Romerito chegou acompanhado também com o advogado, né? Que vinha juntamente com a Polícia Civil, aonde esse mandado foi cumprido por parte dos investigadores da Polícia Civil da cidade de Bacabal. E a nossa equipe continua aqui no plantão veneno, só tem hora para chegar, né, meus amigos? O horário da saída vai depender como é que vai ser aqui o andar da carruagem aqui na Delegacia de Polícia Civil da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. Se inscreva no nosso canal, nos ajude a chegar aí, a ser meu inscrito, tá ok? Olha só aqui nesse momento chegando a equipe de investigadores, o advogado do Romerito. Deixa eu ver o que ele tem a falar de boa. Tem alguma coisa a falar aí, doutor, sobre o seu cliente? Por enquanto não, o processo... Não foi o que aconteceu? Corre em segredo de justiça e daqui a pouco eu presto mais esclarecimento. Deixa eu só... Não, a gente ainda vai... Ainda vou prestar o esclarecimento aqui na Delegacia. Mas o que ele falou para o senhor, doutor? Fala de boa. Nada, por enquanto... Por enquanto nada. Eu sou o crime, doutor? Não, não. A sua opinião é ele? Não, não foi... Não, por enquanto nada. Por que o senhor não fala, doutor? Mas é porque o processo corre em segredo de justiça. Ele quer falar uma coisa? Mas a esposa dele afirmou que era ele, doutor? É, mas aí a gente vai ver depois, né, nas investigações. O advogado aqui, a respeito, não quis falar de boa, né, com o nosso canal, o repórter Romário Alves Bacabal. E tá aqui a equipe de investigadores que cumpriu aí esse mandado de prisão, viu? Invertigador Itamás, investigador Rocha, investigador Fernando Tomás e o grande Capuchu, escrivão Capuchu, da 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal, viu? E a nossa equipe trazendo essas informações. O advogado não quis falar muita coisa. A respeito dessa situação, ele disse que era segredo de justiça, né? Segundo o próprio advogado aí do conduzido. Essas seriam as informações a respeito desse caso que vocês estão aqui acompanhando por esse caso. E todas as informações no canal, o repórter Romário Alves Bacabal. Se inscreva no nosso canal, tá ok, gente? Nesse momento, a informação, por volta já das 16 horas e 25 minutos, mais reforço de Bacabal chegando aqui na cidade de São Lis Gonzaga. E aqui o povo está revoltado da mesma forma na cidade, lá em Bacabal. A viatura vai entrar pra cá, ó. Ele deve entrar pra ali, ó. Essas são as informações. Nesse momento, o investigador Rocha, com todo o cuidado aqui, né? Por conta que o preso está sob custódia do Estado. E aí, meus amigos, esse é o momento. Momento que eles vão entrar aqui, ó. O Romerito está com muito medo. Momento que ele vai entrar aqui, ó. E a nossa equipe trazendo essas informações diretamente da cidade de São Lis Gonzaga do Maranhão. Plantão veneno, meus amigos. Muita gente aqui no local. E vocês acompanhando aqui os detalhes, né? Principalmente os moradores da cidade de São Mateus do Maranhão. O povo aqui... O povo aqui está revoltado. Essas são as situações. Bacabal pra fora! Bacabal pra fora! Revoltado aí, né? Bacabal pra fora, meus amigos! Tá aqui, meus amigos. Bacabal pra fora do chão! Bota ele pra fora! Bacabal pra fora do chão! Bota ele pra fora do chão! Para o hospital, né? Negócio de proteger na bola assim que o carro da polícia sai dentro. Quer saber como é que ele sai? Estamos acompanhando aqui, ó. Estamos acompanhando aqui, ó. Estamos acompanhando aqui o momento. Tá aqui, meus amigos. Ninguém sabe como é que eles vão ficar aqui, ó. Ele deve passar ali igual um de flecha, né? Essas são a situação, né? Ali! Olha só, ele já está saindo ali da outra sala Olha aí, o momento que vai saindo E a nossa equipe trazendo aqui essas informações Já já ele vai passar, contagem regressiva Cuidado com a câmera Olha aí, né? Olha aí, olha o momento aqui Olha assim como é que está aqui o forte amparato policial Nessa situação que vocês estão acompanhando aqui A comunidade quer ver, mas infelizmente não tem como, tá gente? Não tem como aqui a respeito desse caso E vocês estão aqui acompanhando pelo seu Instagram Romário Alves Bacabal, olha aí Ele vai sair por ali e automaticamente vai entrar aqui na mala, né? Na mala da viatura da Polícia Civil Olha aí, fica agora de olho no gato e o outro no peixe Olha aí, né? Vê a lateral lá Tem alguém pra ver a lateral aí? Olha, vai sair por aqui Tá aqui, né? Meus amigos A nossa equipe de reportagem Tá aqui a movimentação, o povo querendo aqui ver, né? Essa são as situações A movimentação, a movimentação aqui Diretamente Diretamente Da delegacia De Polícia Civil da cidade de São Lisgonzaga do Maranhão E a nossa equipe trazendo essas informações Diretamente Tudo em tempo real Aproximadamente 2 mil pessoas Com simultâneo Acompanhando a nossa live A live de maior audiência No interior do estado do Maranhão E a nossa equipe de reportagem Acompanhando tudo em detalhes A respeito desse caso Aqui tem duas saídas, né gente? Tem essa daqui E tem ali na lateral A nossa equipe já está de olho lá Os nossos arapongas A nossa equipe de reportagem Olha só o momento que já chegou aqui A comunidade está correndo, hein? A comunidade está correndo O momento que o Romerito vai descer Esse é o momento que eles vão descer aqui Todo cuidado é pouco O Romerito Vamos ver, está gravando tudo Vamos conversar aqui com ele Romerito Tem alguma coisa a falar aí, Romerito? Ei, Romerito? Bora porra Tem alguma coisa a falar aí, Romerito? Tá aqui, né gente? A movimentação A gente tentou A gente ia cair dali Tropeçamos E tá aqui, né meus amigos? Movimentação Todo cuidado é pouco nesse momento Saída do Romerito Saída do Romerito aqui Hospital aqui na cidade de São Lisbozaga Daqui a equipe foi mandada pelo capitão Marconi Vocês acompanhando Olha ele ali, ó Olha o momento que ele vai saindo Imagens com exclusividade que vocês estão acompanhando Pelo seu Instagram Romário Alves Bacabal A equipe da polícia civil De Bacabal Que deu o cumprimento Olha esse mandado de prisão preventiva Olha o momento que o Romerito vai saindo Tem alguma coisa a falar, Romerito? Ei, Romerito? Olha só Romerito, sai de boa aí, Romerito? Tem alguma coisa a falar aí, Romerito? Ei, Romerito? Tem alguma coisa a falar, Romerito? Tá aqui Tem algum momento aqui? Ai! Momento que o Romerito Momento que ele tá saindo Não me empurra, não me empurra Olha só Momento que ele já vai ser recrubiado A comunidade aqui está revoltada Romerito, Romerito, Romerito Calma, mano E vocês acompanhando aqui pelo seu Instagram Romário Alves Bacabal Tá aqui, né? Olha o momento da saída Momento da saída aqui E vocês acompanhando pelo seu Instagram Romário Alves Bacabal Olha o momento que ele vai saindo A comunidade tava revoltada, meus amigos Plantão Vendo Pleno Já, 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 já Eu tiro foto Eu tiro foto Espera aí Momento em que a equipe da Polícia Civil Está saindo aqui Diretamente de São Luís Gonzaga Eu tiro foto Ja, já, já Então eu tiro foto